Música Você sabia que existem regras para a utilização de buzina dos veículos? O Educa Trânsito de hoje é sobre esse assunto. Música Devido ao aumento considerável do número de carros nas ruas, um dos equipamentos de segurança passou a ser bem utilizado, porém, de forma incorreta e exagerada, a buzina. Elas são obrigatórias no trânsito e exigidas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. A utilização é permitida apenas em toques breves, com o objetivo de evitar acidentes, alertando um pedestre ou condutor a respeito de outro veículo. E fora de áreas urbanas, avisando outro motorista que deseja ultrapassá-lo. Portanto, o condutor que sai buzinando sem motivo, corre o risco de importunar os demais e ainda ser autuado. Saiba agora quais as situações em que não é permitido buzinar. Para chamar a atenção de pessoas conhecidas. Usar a buzina de maneira inadequada é classificada como infração leve, com multa de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Lembre-se, é preciso dirigir com atenção e responsabilidade. Afinal, um trânsito seguro também depende de você.